Apenas uma colher desse produto aqui e as suas couves em vasos explodirão de tamanho. Olha que couve linda, sensacional. Pessoal, gente, ó, couve maravilhosa, cultivada em vasos. Pessoal, e se você ainda não me conhece, eu me chamo Cesar Longuine e dou dicas de como cultivar em casa em vasos e ter um resultado espetacular aí no quintal da sua casa. Antes de ir ao vídeo, se você gosta aqui do nosso conteúdo, já deixa o like, se inscreve, marque alguém nos comentários e compartilha esse vídeo para chegar muito mais longe. Então vem comigo. Fique até o final do vídeo que além da dica do adubo, eu vou dar mais algumas dicas aí para você cultivar aí a sua couve em vasos. E eu estou falando aqui, pessoal, da ureia, tá? A ureia, ele é rico em nitrogênio, 40% da composição é nitrogênio, que é o responsável aqui, ó, pela explosão aqui da sua planta. Porém, para você não matar a sua planta, tem um jeito bem fácil de diluir isso aqui em água, para que você possa ter um resultado melhor. Vou mostrar para vocês na prática. E tudo que você vai precisar aqui é de umas 20, 25 bolinhas, não precisa mais do que isso. Você vai pegar aqui em torno de meio litro de água e você vai diluir bem, tá, pessoal? Mas mistura bem. Não coloca muito porque você pode matar a sua planta, tá, pessoal? Então, toma cuidado. Enquanto eu vou misturando aqui, ó, vai comentando de que cidade você está assistindo esse vídeo para que eu possa te mandar um super abraço. Prontinho, pessoal, já dilui praticamente aí, ó, quase todas as bolinhas. Sobrou só um pouquinho ali no fundo, não tem problema, pode aplicar sim. E como que você vai aplicar esse produto? Você vai aplicar aqui, ó, no cantinho do vaso, longe aqui, ó, da raiz. Você vai aplicar aqui em torno de 250 ml por planta. Uma vez aí, a cada 15, 20 dias, já é mais do que suficiente para que ela possa crescer assim, ó, bonita e saudável. Agora dá só uma olhada, que resultado incrível. Deixa aí nos comentários o que é a sua dica.